Na última sessão ordinária desse ano e da atual legislatura, o presidente da Câmara nomeou uma comissão para homenagear o vereador Mário Coraine, que deixa o legislativo após anos como vereador. Então, no momento que nós homenageamos o vereador professor Mário Coraine Júnior, decano dessa casa, que por 20 anos aqui ocupou esse parlamento e sempre com atuação firme e corajosa, é um momento que nós temos também de agradecer e de reconhecer o trabalho de todos os vereadores. Coraine não participou da sessão por estar afastado devido a problemas de saúde. Apenas um projeto estava na pauta da ordem do dia. Da Prefeitura, a discussão única da redação final proposta pela Comissão de Finanças, Orçamento e Servidor Público do Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2021. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Na sequência, o presidente da Câmara convocou sessão extraordinária. Foram aprovados quatro projetos. Da Prefeitura, projeto modificando a lei que regulamenta e cria o quadro pessoal da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília e a lei que institui o Código de Administração do Município de Marília. Ainda da Prefeitura, projeto autorizando o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município para despesas relativas ao reembolso de remuneração e encargos sociais de servidores da administração indireta cedidos à Prefeitura. Da Mesa da Câmara, projeto denominando vias públicas do loteamento Cascata 2. Por último, também da Prefeitura, projeto modificando a lei que autoriza o Poder Executivo a adotar e fazer cumprir no município o Código Sanitário do Estado de São Paulo e a lei que instituiu o Código Zoosanitário do município.